Olá pessoal, olá você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Estamos sobrevoando hoje 17 de junho de 2022, mais uma vez, as águas do Rio Araguaia para mostrar e trazer informações para você sobre a obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153, divisa do Pará com Tocantins. E aqui nas imagens nós estamos do lado de São Geraldo, onde o pessoal está trabalhando no tabuleiro, montando as ferragens sobre as lajotas do vão 5 ao 6, aqui do lado de São Geraldo. E aí você vê o pessoal trabalhando nesta tarde maravilhosa de sexta-feira, finalzão de semana está chegando, né? E é você em todo o Brasil e também no mundo. Aí o pessoal do drone aí, ó, é, o pessoal vira o drone aí, estão acionando, né? Dando um alôzinho aí, um oi, é, galera aí do consórcio Xambéuá, uma boa tarde, um forte abraço a vocês, um bom trabalho, que Deus abençoe, né? E vocês trabalhando forte e firme aqui no vão 6 ao 5. Olha aí o pessoal trabalhando, Giripoca, ligado. E você vendo as imagens aéreas. A você em todo o Brasil compartilhando. Muito obrigado, estamos aí em busca dos 23 mil inscritos. Isso mesmo. Vamos lá, gente, compartilha o máximo que você puder pra nós chegar aos 23, né? Porque nós temos que chegar aos 50 mil inscritos pra nós realizar o sonho do nosso amigo Goiano, o homem do chapéu de couro, que o maior sonho da sua vida é conhecer a Basílica de Nossa Senhora Aparecida São Paulo. E assim que a gente fizer chegar aos 50 mil inscritos, a gente vai até São Paulo levar o Goiano pra realizar o seu sonho e você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal no YouTube. E é claro, você aí do outro lado vai fazer parte dessa história. Então compartilha o máximo que você puder, tá? Mandar um abração aqui pro pessoal em Belém nos acompanhando. O pessoal em Jacundá, no Pará. Ao pessoal em Riachinho, no Tocantins. Aos amigos em Araguaína, no Tocantins. Aos amigos também ligados com a gente em Tucumã. Alô, Tucumã! Alô, São Félix do Xingu! O pessoal em Altamira, o pessoal em Anapu. Todo mundo ligado, o pessoal em Santarém. E aqui você vendo essas imagens fantásticas da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia. Aqui é mais uma obra do governo federal. Presidente Jair Messias Bolsonaro realizando essa obra fantástica. Aqui na divisa do Pará com o Tocantins. Um sonho antigo há mais de 50 anos esperando por este momento. E agora já é uma realidade. É, graças ao bom trabalho do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Com três anos e cinco meses de gestão e sem corrupção. É isso mesmo. Esse é o lema. Três anos e cinco meses de gestão do governo Bolsonaro e sem corrupção. E muitas obras por todo o Brasil. É o Brasil no rumo certo. E aqui você está vendo imagens do apoio 17. Aí você está vendo o guindaste do apoio 17 trabalhando para finalizar o pilar do número 17. Para vocês entenderem. Está faltando agora dentro do rio mesmo. Finalizar o apoio 17, o 23 e o 25 são os últimos pilares que estão faltando para finalizar a questão de 100% dentro da água. Do apoio 17, o 23 e o 25. E os outros três que estão faltando já é no lado seco. É do lado de São Geraldo do Araguaia. Aqui você está vendo o vão central. Imagens belíssimas. É, rapaz. Um abraço para você que está compartilhando. Um abraço para a nossa dona Maria Dias. Aventura. Alô, dona Maria. Um abraço. Está lá no Distrito Federal em Brasília. Mandar um abração para o nosso amigo Antônio Pereira do Rego, rapaz. Sempre. E aí, ligadinho com a gente. Seu Onofre Pazarine. Está lá em São Paulo. Um grande amigo aí. Sempre nos ajudando também. Compartilhando. E também nos ajudando financeiramente. São vários amigos ligados com a gente. E como o sol está quente, você está vendo aí o fundo do rio praticamente. É. O drone hoje captou aí o fundo do rio. Você está vendo essa mancha aí. É tipo a areia no fundo do rio. Já que o rio nessa região aqui é muita areia. Aí você está vendo o tabuleiro do 26 até o 44. Já está pronto aí. Êêêê menino. É show, hein papai. É o Brasil no rumo certo com o Bolsonaro. Aí a turma do outro lado. Aquela turma que é contra as coisas boas do Brasil. Vê isso aqui. Fica com a dor de cotovelo danada, viu? É. Porque tiveram a oportunidade de fazer. Ficaram no governo durante 13 anos. E não fizeram. Essa é a verdade. Agora fica com dor de cotovelo. Vocês ficaram 13 anos. 13 anos comandando o Brasil. E não fizeram. E agora estão com dor de cotovelo. Dizendo que as obras da ponte do Rio Araguaia estão atrasadas. Que não vai terminar. E blei, blei, blei. Essa obra foi iniciada em abril de 2020. Quando o nosso ministro Tarcísio de Freitas meteu a sua canetona BIC. Os trabalhos iniciaram e de lá pra cá não parou mais. Obrigado o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Né? O futuro governador do estado de São Paulo. E agora também um novo ministro, né? Marcelo Sampaio. O trabalho continua. E aí, gente? A gente sobrevoando aqui. Voltamos novamente pra São Geraldo. Essa ilha aí, ó. A gente vai sobrevoar a ilha também. Isso. A você ligado. A você conectado. Compartilhando. Um abraço a nossa prefeita Patrícia Everlin em Xambioá. Doutor Renato. É, nosso amigo Ronilson. Equipe maravilhosa aí. A prefeita Patrícia Everlin fazendo uma boa gestão em Xambioá no seu segundo mandato. Um forte abraço a todos os amigos que moram em Xambioá no nosso querido Tocantins. A você que está em Minas Gerais. Alô, Coronel. Coronel Domingos tá lá em Alagoas. O Coronel Domingos tá lá em Dois Riachos de Lipoca. Alagoas sempre nos acompanhando. Um abraço ao pessoal em Arapiraca, minha terra natal. Terra do fumo. Alô, Laércio Santana, rapaz. Um forte abraço aí a todos os meus conterranos em Maceió, Alagoas, Palmeira dos Índios e Garci, rapaz. Duma boa de Garci. Mandar um abração pro meu tio Genivaldo lá na Lagoa Funda. Minha avó Luísa, tio Ronaldo, tia Aldinha. Turma boa aí. É no sítio Lagoa Funda. Opa! Mês de julho tô chegando por aí, meu povo. É nóis! Olha aí, ó. Os pilares aqui do lado do Pará, gente, retornando agora. E você vendo aí, ó. O fundo do rio, praticamente, né? Ei, imagens lindas. E você vendo aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Diretamente do Rio Araguaia. 17 de junho de 2022. Compartilha aí o máximo que você puder, meus amigos. Nos ajuda a dar essa moral pra nós. Giripoca e Goiânia no chapéu de couro. Deixa o like aí. E compartilha entre os seus familiares. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.